Com o Ranfran pelo lado direito, meteu lá dentro da área, sobrou no Raniel, para o Daniel Alves, limpa, bateu! Você pode gostar da tatuagem que ele tem, você pode gostar ou não das entrevistas que ele dá, mas que o cara tem uma estrela, isso tem. Resolveu voltar para o São Paulo com 36 de idade, mas no auge da carreira, sendo considerado dos melhores da posição no mundo. Mete a 10, estreia no Morumbi. O esquerdo não engatirou, soltou no meio, sobrou o Daniel Alves, saiu o goleiro, olha o toque, agora vai entrando o Raniel! Gol! Mas tem marcação de impedimento! Gol! 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 Gol!